É, ontem ficou aquele sabor amargo, né? Do empate contra o Juventude e principalmente o resultado, viu Léo? Eu tava conversando não só, né? Com os jogadores do Atlético, com o Milito ali, a gente sentiu na entrevista, eh que ficou realmente um sabor amargo por conta do desempenho do Atlético no primeiro tempo, o time criou muito, não conseguiu concluir e aí o Juventude foi uma vez no primeiro tempo e fez o gol. O que tá preocupando o Milito e ele não fala isso, né? Nos microfones, mas eh o Galo tá sofrendo muito pra fazer gol, tá tendo que criar muitas chances pra fazer gol e os adversários tão fazendo gol muito fácil no Galo, né? Porque o goleiro não tem culpa, foi uma bola no gol, mas uma pancada cara a cara, não tem muito o que fazer, o gol do do Giancarlo que a gente tá vendo inclusive na live agora, o cara sai cara a cara, dá um chute no alto, né? A bola bate no travessão e entra, mas é uma questão que pelo menos o desempenho foi bom, Bernat e Alonso entraram eh satisfatoriamente, né? Foram elogiados, principalmente o Bernat pelo treinador, então tem um cenário legal pro Galo aí, agora os pontos vão ficando pelo caminho, né Léo? E aí eh torcedor fica muito preocupado porque o brasileirão pro Galo vai ficando muito difícil. Ó, eu vou confidenciar uma coisa pra vocês aqui, Pildo, eh eu fiquei encantado com o jogo do Bernat ontem, porque eu me recordo bem do Bernat, eu já trabalhava, eu trabalhava na TV na época daquela sensação e quando foi pra Copa do Mundo, quando eu vim pra Itatiaia o Bernat disputou a Copa dois mil e quatorze, o Bernat era aquele foguetinho de lado de campo que driblava até a sombra em velocidade, levava pra linha de fundo, o Bernat que chegou no Atlético agora, o Bernat que jogou pelo Galo eh no empate com Juventude, é um Bernat melhor do que aquele, porque esse Bernat pode não ser um foguetinho igual era, mas esse Bernat é muito mais inteligente, o que o Bernat fez ontem no ataque do Atlético, como ele conectava com todos os jogadores, todas as bolas que foram no Bernat, um adversário era driblado ou um jogador do Atlético tinha uma tabela, o Bernat evoluiu muito na Europa, então eu eu confesso eu fiquei encantado com o primeiro jogo do cara que tá um tempo sem jogar, não tá cem por cento, começou como titular, ficou em campo lá o jogo inteiro e o Bernat fez um baita jogo, também o Alonso, mas o Bernardo, acho que o termo é esse, eu fiquei encantado, Cláudio Rezende usou durante a transmissão e acho que ele foi muito feliz, eu não esperava isso tudo do Bernat ontem, sabe? Eu já sabia que o Bernat ia melhorar o time, mas ele foi acima do esperado, Dudu. Foi, eu achei a estreia bem acima da minha expectativa do Bernat, o Alonso estreou muito bem também. Muito bem. É, pela pela expectativa o Alonso me convenceu ainda mais, porque do Bernat eu já esperava algo diferente, o Bernat saiu com alegria nas pernas daqui, né? E voltou alegria na cabeça, porque como voltou mais inteligente. Tem que ser eu falar inteligência nas pernas. É, mas voltou mais inteligente, o jogador pensa mais o jogo e ainda com a capacidade de drible muito grande, então foi uma baita estreia dos dois que infelizmente apagada pelo resultado que foi péssimo. O resultado, o empate com a juventude ontem foi péssimo, principalmente pelo que o Atlético entregou. O Atlético fez um dos melhores jogos na temporada com bola, em termos ofensivos, de passe pra frente, de passe no último terço, de chances criadas, só que pecou na hora de finalizar. E aí são erros individuais. O Atlético é um time que é gostoso assistir jogando, é muito ofensivo, busca o tempo inteiro o ataque, mas ainda apresenta desequilíbrios. E isso é trabalho, cê precisa trabalhar. E individualmente, algumas falhas ontem prejudicaram a equipe, ofensivas e defensivas. Como é que cê identifica a falha no lance do gol do juventude? O Milito já falou algumas vezes na coletiva e o Cláudio tá em quase todas que o o Atlético às vezes toma gol porque ataca mal. Ele já falou isso algumas vezes, né? Sim. E no lance do gol do juventude, cês podem observar que o Atlético atacou mal. O Sarava perde uma bola na intermediária, ele não mata a jogada, quando eu falo mata a jogada, perdeu a bola, não recuperou? Falta. Falta tática. Exatamente, ele não faz a falta e o Atlético estava muito ofensivo. Aí que entra o ajuste, o ponto de equilíbrio, que eu ainda acho que falta esse Atlético do Milito, porque é um jeito muito específico de jogar, muito ofensivo e que demanda tempo, trabalho e muita assertividade. E o Atlético não tem tido essa assertividade em alguns jogos. Eh e ontem houve esse erro ao atacar que proporcionou o gol adversário ao defender do do Atlético, mas eh em termos de desempenho, o Atlético foi muito bem, ao meu ver, até as alterações. E aí o Milito mexeu mal, eu acho que ele expôs muito a equipe. O Atlético ficou muito exposto no segundo tempo, por mais que o Atlético tenha sido melhor, o juventude criou algumas oportunidades que poderia eh ter vencido a partida, por conta dessa exposição muito grande, mas ele ele colocou em campo que ele tinha, ah, não dá pra colocar o Kardec, ele vai colocar quem? Ele não tem outro. É, e o Kardec, ele entrou em campo pra fazer o jogador de área numa bola aérea, a única que foi no Kardec, ele deixou o Vargas na cara. Exatamente. E o Vargas perdeu o gol, e eu acho que o Vargas fez certo. Também acho. Se ele chuta de primeira, ele seria travado. Ah, ele fez certinho. Aí ele tirou o goleiro. O cara foi lá e tirou a bola em cima da linha. Então o Atlético perdeu gols, ficou muito exposto na segunda etapa, acho que não precisa se expor tanto, cê pode ser um pouquinho mais cauteloso, aí a crítica não é quem entrou, talvez as mexidas, tirar zagueiro pro atacante, tira o volante pro atacante, tira zagueiro, põe outro, segura, é, fica um pouco mais seguro lá atrás, mas continue pressionando, mas ainda assim, Léo, eu vi um jogo muito bom no Atlético, um péssimo gramado, um péssimo gramado. Era por areia. E que ofensivamente muitas falhas, o Atlético perdeu muito gol e foi um jogo muito ruim do principal jogador do Atlético. É, ontem eu pensei durante a transmissão, viu Resendão, eu ia mandar pra você, cê tava lá em Brasília, é, Galo, a janela ainda tá aberta, né? Tá. Você pode se mexer, o Galo podia pra ontem ter contratado o Júnior Negão, cê lembra aquela turma, o Júnior, Leu Vergil do Júnior, grande comentarista da TV Globo, meu amigo, o Júnior capacete. Cara, porque era areia e não era areia assim, quando o cara saltasse, não. Qualquer passe que cê ia dar, levantava areia, levantava areia. Aí cê dava um passe longo, a bola quicava de um jeito, chegava pra cê dominar no outro. E isso é tão importante no jogo de futebol, porque aí o cara que vai receber a bola, ele tem que primeiro se concentrar em conseguir dominar a bola, do jeito que ela vem. Aí ele, isso já é um movimento, isso já é um raciocínio. Se é um gramado bom, bola rola, cê já sabe mais ou menos daqui, eu já pego, já vou tocar lá, mas eu concordo plenamente com o Edu. Eu acho que ontem o horroroso foi o resultado e o Milito tem sim, chamar os caras, finalização, mas ver o galo jogando, aquele Atlético começou, Hulk, Paulinho, Bernard e Scarpa, pô gente, um quarteto desse aí, tem jeito não, é lógico que vai que vai criar muita coisa, agora precisa botar a bola na casinha. E só um pequeno detalhe, Léo, quando a gente falava dos desfalques, não é que quando o time principal, os principais jogadores voltarem, o Atlético vai começar a ganhar tudo, o Atlético vai começar a jogar melhor, e o Atlético começou a jogar melhor, já foi melhor contra o São Paulo, que era um grande adversário, e foi bem, o primeiro tempo do Atlético foi muito bom contra o Juventude, então com os principais jogadores, o Atlético já melhorou muito o seu desempenho, agora o resultado, se você não guarda a bola na casinha, ele não vem. Próximo jogo do Galo no final de semana, Rezende, mas tem um desfalque importantíssimo. Tem, o Arana tá fora, né, o recebeu o terceiro cartão amarelo no último lance do primeiro tempo, né, foi até um lance infantil ali, foi suspenso agora, não vai poder jogar o Arana, a tendência é que entre o Batalha, o Batalha tá de volta, mas aí o cara vai perguntar, mas vai sair o Arana, vai entrar o Batalha? Possivelmente ele coloca o Batalha lá na linha defensiva, e adianta o Sarávia e coloca o Escapa na esquerda, é o mais provável que ele faça pra esse jogo, pouco, mas tem tempo aí pro Milito pensar treinamentos a partir de amanhã, sexta e sábado, pra esse jogo de domingo, ô Léo, já são aí cerca de trinta e oito mil atleticanos garantidos, então a massa bater no ponto pra essa estreia do Bernardo na Arena MRV, estreia do Alonso também, né, dos dois na casa do Galo, então motivos de sobra aí pro Atlético, pra massa do Atlético, massa do Galo, comparecer, vai comparecer, encher a arena, vamos ver se o Fausto Vera estará disponível, né? Vai depender aí só mesmo da avaliação da comissão técnica, porque ele já tá no BID, o nome dele, o Fausto Vera pode ser também novidade, vamos acompanhar os treinamentos da semana. Vamos lá, o primeiro jogo aqui marcado pela CBF é no outro fim de semana, dia vinte e oito de julho, Corinthians na Arena MRV, sete da noite, então domingo, dia vinte e oito, Corinthians, sete da noite, Arena MRV, depois Criciúma no dia três de agosto, é no Heriberto Rios, oito horas da noite, então jogo fora de casa, aí tem o clássico contra o Cruzeiro, que a gente citou, dez de agosto, nove e meia da noite, Mineirão, depois tem o Cuiabá, no outro sábado, esse jogo Cuiabá vai ser entre os duelos contra o San Lourenço, vai ser um sábado, quatro da tarde, Arena MRV, depois tem o Fluminense, mais um jogo na Arena MRV, dia vinte e quatro, nove horas da noite, então sábado, nove horas da noite, Fluminense na Arena MRV, e o jogo contra o Grêmio, que é primeiro de setembro, fora de casa, quatro da tarde, em domingo, esse jogo do Grêmio tá na tabela definir, o Grêmio tá ainda, é, mexendo na tabela dele, então vamos ver onde vai ser esse jogo, Gala e Grêmio, lá no dia primeiro de setembro, Léo.